Daiane, eu sou uma franqueada da Sonhar e vou estar mostrando os produtos que chegaram hoje pra mim, do meu pedido. Eu comprei três conjuntinhos infantil da Malve pro meu filho. Comprei duas cuecas box pro meu esposo. Comprei um kit de meia pro meu esposo também. Comprei uma cueca box feminina infantil e comprei uma camisola também. Todos os produtos vêm com nota fiscal, tudo certinho. E eu aconselho quem não se franqueou a estar se franqueando pra poder estar adquirindo todos os produtos da Sonhar. Todos vêm com uma ótima qualidade, todos têm um preço super em conta pra estar comprando, tanto pra uso pessoal quanto pra estar revendendo.